Valmir José Leme, presidente da UNAC, União das Associações Comunitárias de Pontas e Lacerda, esteve participando em Cuiabá da Conferência de Meio Ambiente. Sobre esse assunto a gente conversa com ele agora. O que foi discutido durante a conferência? O que vem de novo para Pontas e Lacerda com essa sua participação? Foi muito proveitoso, porque a gente esteve lá, tivemos uns debates sobre vários assuntos do meio ambiente. Nós temos uma lei que já passa a vigorar a partir do ano que vem, sobre os locais para serem colocados os dejetos de cada cidade, o lixão, digamos assim. Então tem que ter um trabalho muito bem elaborado para que esse lixo esteja colocado, esteja separado. Então nós estamos nesse processo. E eu, quando foi a conferência aqui no município, aí eu fiz a indicação para que se profissionalizasse os catadores. Essa daí foi uma pauta que teve, inclusive, ela foi votada aqui e foi levada para a terceira COEMA, terceira conferência do meio ambiente do estado do Mato Grosso. E essa mesma pauta de indicação minha, ela foi colocada na pauta, na conferência, e ela foi indicada para ser levada para a conferência nacional, que vai ser em Brasília. Vai ser dia 24, 25, 26, 27 de outubro. Então vai ser discutida, vai ter vários delegados do estado, vão discutir essas pautas lá. Então várias outras reivindicações, tudo em benefício do município. O que é que o meio ambiente procura? Justamente porque esse trabalho depende de cada um de nós. Vamos, futuramente, já estar em estudo, para ser feita coleta seletiva. Não sei quando vai ser implantado, mas já é um estudo para ser feito esse trabalho. E a gente tem com isso, pedindo uma colaboração por parte das pessoas, dos munícipes, e, enfim, convocando toda a sociedade para que a gente também possa viver num mundo melhor.